Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na hora é mais um vídeo pra vocês E hoje estou aqui trazendo uma novidade Red Ball pra vocês, um jogo de futebol dos cabeçudos Com a perninha ali, cara, é muito engraçado, é muito top E é viciante E que eu quero que você venha jogar comigo aqui no Red Ball Então vamos lá, vamos clicar aqui pra entrar Vamos lá, vamos entrar aqui, ó Essa é a tela inicial do jogo Já estou aqui com os meus diamantes Então já estou conseguindo comprar algumas coisas muito bacanas Entrando na loja pra dar uma olhada, cara Tudo que você pode fazer no jogo Dá pra você personalizar de várias formas O meu boneco, o meu jogador é o Cristiano Ronaldo Esse aqui, ó, Cristiano Ronaldo, cheio do zoro, da zoeira Cristiano Ronaldo da zoeira, rapaz Então, temos aqui também o Ronaldinho Gaúcho, moleque Tem aqui também o Messi, o Neymar E cara, tem uma galera aqui, ó Vários bonequinhos, vários jogadores aí Inspirados neles, né? Pra você jogar aqui E tudo você consegue aí, essas moedas No jogo você ganha bastante Tem algumas promoções E você pode personalizar comprando alguns diamantes Como eu estou com alguns diamantes aqui Eu já fiz algumas melhoras também Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu comprei o baterista Ficam os bateristas na arquibancada e pá Você vai ver a diferença Aqui tem aqui uns caras com uns Os sinalizadores e pá Os torcedores com sinalizadores Bandeira, os malucos com as bandeiras Com o seu nome, cara Muito top Como se tivesse torcida mesmo E aqui, ó Nomear as bandeiras, cara É muito top E aí você pode escolher a camisa do seu time Da sua torcida, né? A cor do seu time E aí a torcida vai se vestir igual É muito top Eu comprei todos, mano Eu comprei todos porque é muito top Gastei alguns diamantes aí E foi show de bola Dá pra você personalizar, ó Várias outras formas Máscaras Olha que louco Que doideira, mano Dá pra você fazer uma zoeira louca, mano É muito top, rapaziada Eu curti bacana Ó, a... Ah, peraí Deixa... Ah, essa aqui, ó São algumas máscaras pra você ver, ó Olha essa aqui, que louca, mano Da hora, né, mano E aí tem pra menina Tem o... Ó, o Exterminado Futuro, mano Doidão Tem uns caras malucos, ó Tem o Máscara Isso é louco Muita opção aqui pra você mudar Fazer uma zoeira bacana aqui Tô aprendendo a jogar aí Tô conseguindo me virar E vamos ver o que vai rolar Tem um desafio pra vocês Logo mais aí É... Com o Jelly Clash, moleque Então é isso daí Vamos para o desafio E na sequência Quem vai pagar Aprenda, irmão Quero só saber Quem vai pagar Aprenda Rapaziada Antes de tudo Já deixei aqui na descrição O link do jogo Pra vocês baixarem iOS e Google Então baixa Vem jogar comigo O meu nome aí, ó Bruno Clash Você pode me adicionar Só procura lá Nos amigos Bruno Clash Chama pra jogar comigo E aí a gente vai curtir Uma zoeira Beleza? Então é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido E vamos para o desafio Moleque Que tá top Então é isso daí Vamos lá, Jelly Tamo junto Fala, galera Então estou aqui com o Jelly Vamos fazer um desafio Como eu disse pra vocês Um desafio aqui Melhor de três Não, Jelly? Melhor de três, rapá Melhor de três Com um desafio aí Vamos ver o que vai rolar E na sequência Vocês vão ver aí O que rolou no desafio Beleza? Então é isso daí Vamos pra partida aqui Vamos ver o que vai dar Nessa doideira Nesse Headball Vamos lá Bruno Clash Versus Gelones Gelones Deixa eu botar aqui Um de feitiço boladão Pra você Deixa eu ver aqui Esse aqui Ih, não deu Ah, tá Vamos que vamos É Jelly tá todo Trabalhado no diamante Ali É, rapá Tô todo poderoso Tô poderoso Você tá cheio dos ouro Tô nos ouro aqui Só tu nado nos ouro aqui Tá Nossa Sai 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 Puta Você me travou Aê, voltou Aê Ah Cabeça pra trás, mano Porra Aê Ai caraca, mano Ah, você inverteu Filha da Puta É muito Olha lá Não consigo voltar, mano Mentira Que vacilo Ai caraca, já era Pior que quando você Você Bota Ih, caraca Olha lá Não, mentira Ah, salvou no final Pior que quando você faz Ai caraca Vamos ferrar ali Sacanagem, mano Nossa Ah, mano Mentira Ficou gigante Esse é da hora O do gol pequeno Também é bacana, mano Você fica Ai caraca Nossa, eu errei Sai, sai, sai Ai não Nossa Ah, moleque Nossa, vai, vai, vai Corre pra lá Você inverteu de novo, mano? O que você perdeu aí, Bruno? Eu acho que eu errei os botão Puta que pariu Vamos, 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 cabeça Tô confuso até hoje com esses botão, mano Olha lá Ai, tomou amarelo Ih, fez gol ainda Filha da mãe Pô, tô chutando Ah, quebrou Puta, me dei mal, né Você congelou e descongelou Ah, gol Minha torcida lá atrás Ficou toda feliz, ó Saiu o gol já Ai, pá Ai, meu cacau Eu sempre confundo os dois tipos de chute aqui, mano Chute pra cima, chute pra baixo Sai Mó disputa de cabeça aqui, ó Ah, não Travou Filha da mãe Quando acontece isso dá mó raiva Acabou, mano Acabou Você é louco Tem que ganhar a próxima pra não pagar a merda Não quero pagar, não Pessoal, torce aí, mano Pelo amor de Deus Jesus Vamos lá, vamos lá 6x3 foi um vareio, mano O Rogério tá viciado Tá ficando aí Tá doidão no jogo aí, ó Tem de algumas coisas do tipo ali embaixo, ó 116, 133 É, então Verdade Eu acho que o 133 ali, ó É o número de fãs que você tem Que o seu time tem Nossa, eu mudei de lado Agora eu fiquei confuso Ih, agora tá meio Caraca, eu tava olhando pro outro lado Era eu, não era eu Então, eu fiquei com medo de ser o chutinho Ai, nossa Chuta Os caras fecham Ah, mentira Nossa Dá mó raiva Que drible Aê Nossa Que ridículo, mano Nossa, mano Ah, filha da mãe Ah, moleque Ai, caraca Virou de novo o bagulho Você inverteu o negócio Nossa Ah, mentira Nossa Filha da mãe Tomando um pau aqui Ah, não Mentira Olha que safado 4x2 Filha da mãe Ah, olha o tamanho do bicho, mano Você é louco Deixa eu ver Eu também quero ficar grande Ai, caramba Isso agora Ah, mentira, mano Com cobertura Com o cabeçom Congela Gol Eu não consigo quebrar com chute, não Ah, mentira Eu gastei um com o poder Ficou grande seu gol Mas aí você fez o gol Ferrou tudo Puta que paria Me ferrei 6x4 Ainda tem tempo, galera Vamos lá Ah, mentira Gol cagada Gol cagada Ah, moleque Que golão De cabeça Ai, não deu Deu de perna Chuta Caraca, ferrou Ó, quando dá essa exclamação aí Você ficar lá atrás Trava você Ficando congelado Ah, mentira Sai, sai, sai Nossa Chorada 18 segundos Galera, ó Pelo amor Ah, mentira Pulei antes, mano Eu errei o pulo Vai, 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 mestre Vai, mestre Nossa Vai, mestre Sai, sai Sai Ah, mentira Não, não, não Não, não Nossa, mentira Que não entrou, mano Mentira Ah Mulher Puta merda Não acredito Puta merda Pessoal, me dei mal Me dei mal, hein, Gelli Puta merda O Gelli tá ligeiro ali Vou ter que pagar uma prenda, hein, rapaziada Eu não vou falar prenda agora Vocês vão ver na sequência Porque Você é louco, rapaziada Não vou falar nada Gelli, tá feio o negócio Me ferrei É, Bruno Boa sorte 9x6 Mais uma goleada É, não foi equilibrado, não Não adianta Valeu, pessoal Obrigado Valeu, Gelli Obrigadão Participar aí Tamo junto É nóis Obrigadão, é nóis Rapaziada Tamo junto E fica agora com a prenda, mano Cê é louco Um abraço Fui Falou, Gelli Valeu Perdi pro Gelli E aí eu vou ter que pagar uma prenda A gente combinou aí Fazer uma prenda Colocar algumas pedras de gelo Ó, tá focando aqui Algumas pedras de gelo Na boca Lembrando que aqui em São Paulo Tá muito frio Então eu me dei mal Cê é louco, irmão Vou até me cobrir mais aqui Pra passar menos frio, né, irmão Mas Não sei o que vai rolar, né, irmão Vamo lá, rapaziada Prenda, prenda Então vamo lá Vamo pagar agora Já era, moleque Tomo Ouaa Ou 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 gga Que Ou Ou A Ha Ou 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 U Ou Cê é louco, irmão Cê é louco Tá gelado demais, mano